Bom, cavaleiros, a história acabou. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, o jogo vai virar. A sua mãe acabou inventando uma doença para me prender, mas agora que eu descobri, nada vai me obrigar a ficar com ela. E o castelo começa a ruir. Eu encontrei meu pai e essa tal de Regina bem juntinhos, e ele beijando a mão dela todo romântico na frente de todo mundo. O quê? Nesta quarta, seis e meia da tarde, Quando Me Apaixono.